7.51, Pique Kit, atenção! Partida para o terceiro pari do programa. Saem agrupadas desde fora, Fugazi e também Mandiapane, enquanto o Julie Jordan, piloto, colocou no externo da pista, largou na pedra a quatro, corre pela oito e vai dominando. Mas por dentro, Fugazi não se entrega, retoma a dianteira, meio coroa para o corpo inteiro, o Julie Jordan no segundo, Mandiapane, terceira, Pique Kit em quarto, em quinto, a Tuna vai buscar a penúltima com Vavit Karina, vão cruzando a seta dos 1.400 metros finais, e Fugazi tem dois e três corpos para o Julie Jordan, um corpo para Mandiapane, quatro para Pique Kit, cabeça, em quinto, três para a Tuna, um para a última colocada, Vavit Karina, já vão assim cruzando os 1.300 metros finais, e Fugazi tem dois e três para o Julie Jordan, um e meio para Mandiapane, e três para a Evertime, um Pique Kit, dois a Tuna, meio para Vavit Karina, vão descendo a primeira parte da grande curva, e a ponta é sempre de Fugazi, um corpo e meio para a Julie Jordan no segundo lugar, Mandiapane, terceiro, trem é de Pique, Pique, Evertime em quarto, Pique Kit em quinto, em sexto, com cabeça para a última, vai Pique Kit, aliás, a número dois, que é a Tuna, a última, o Vavit Karina, primeira parte da grande curva, e a ponta é de Fugazi, um corpo inteiro para a Julie Jordan, em segundo ou dois, Mandiapane, abri o time em quarto, Pique Kit em quinto, a Tuna brigando com o Vavit Karina, a segunda parte da grande curva, e Fugazi manda na carreira para a Julie Jordan, em segundo, com o Pornam, a última curva, e já entram pela real final, Fugazi, a ponteira, corpo e meio, Júlio Jordan, Mandiapane, Mandiapane ganha terreno por diante, vai buscar ali, toma o segundo lugar, cruzaram os 300, Fugazi na ponta, Mandiapane tomou a segunda, a Tuna vai brigar pelo terceiro, com o Júlio Jordan, depois Pique Kit, Alô pessoal do Nova da Glória, Fugazi braceou, trotou, galopou, e agora quer foto, vão para os 200, Fugazi na ponta, vários e vários, a Tuna vai brigar pelo segundo lugar, com o Mandiapane, Mandiapane mantendo o segundo lugar, Fugazi, Mandiapane e a Tuna, cruzaram a faixa final. Muito bem, está aí o resultado, terceiro páreo.